Antes Tudo que eu vivia parecia em vão Já não suportava viver nessa solidão Foi quando Deus usou o seu filho Mostrando a verdade e o seu amor Hoje eu sou feliz, minha vida transformou Nova criatura eu sou Eu sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Hoje eu achava que minha vida era feliz Em conquistar aquilo que um dia sempre quis Mas me enganei, foi tudo ilusão Nada preenchia o vazio do meu coração Procurava respostas, tentava me entender Porque tanta tristeza não sabia o que fazer Tudo que eu vivia parecia em vão Já não suportava viver nessa solidão Foi quando Deus usou o seu filho Mostrando a verdade e o seu amor Hoje eu sou feliz, minha vida transformou Nova criatura eu sou Eu sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Vivo pra ele É sua mamãe de amanhã Foi quando Deus usou o seu filho Mostrando a verdade e o seu amor Hoje eu sou feliz, minha vida transformou Nova criatura eu sou Eu sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Vivo pra ele Eu sou nova criatura, eu sou mais que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou nosso que vencedor Vivo pra Ele Eu sou nova criatura, eu sou nosso que vencedor Sou livre, sou liberto, Jesus Cristo me salvou Sou nova criatura, eu sou nosso que vencedor Vivo pra Ele Vivo pra Ele Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.